Você conhece as pinturas negras? O termo aqui é usado como sinônimo de hora sombria, como se fosse a escuridão da noite. Dito isso, olhem essa imagem. Olhem as cores, o brilho. Empeço aqui este quadro, assim como este. E este foram pintados pela mesma pessoa que pintou este quadro aqui e este. Essas imagens foram feitas por um pintor espanhol chamado Goya, que foi um dos mais importantes artistas do século XVIII e XIX. De acordo com a coleção Grandes Mestres, em boa parte de sua vida, o Goya pintou quadros alegres e cheios de vivacidade. Mas temos uma reviravolta na história dele, quando em 1792 ele ficou surdo. E é aí que vemos surgir um dos momentos mais sombrios de sua vida, que refletiu na sua carreira, já que entre os anos de 1819 e 1823, ele criou algumas obras que retratam situações e feições perturbadoras. São as pinturas negras. E uma das mais famosas é Saturno devorando seu filho.